Mano, esses bigodinhos assim, mal feitinhos assim, é ridículo. Se você tem essa porra, tira essa merda. Tira. É ridículo. Ouvi um... Aquele Orochinho com essa porra. Caralho, moleque. Que vontade de bater naquele moleque. Mó bigodão assim feio, mano. Caralho, horrível. O quê? Gordo criticando o visual dos outros. Ué, mas o meu problema se resolve emagrecendo. Se tu for magro e feio... Aí, meu filho, faz o L. Pegaria o Orochinho? Pegaria.